Se me promete posso até te perdoar Faça de tudo pra depois não me perder Sinto muito, sinto muito É uma chance tente não desperdiçar Que eu garanto que não vai se arrepender Sinto muito, sinto muito Se me promete posso até te perdoar Faça de tudo pra depois não me perder Sinto muito, sinto muito É uma chance tente não desperdiçar Que eu garanto que não vai se arrepender Sinto muito, sinto muito Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Sinto muito, sinto muito Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Legenda por Sônia Ruberti